Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Direito e na aula de hoje eu vou te ensinar um truque bem legal e bem interessante que vai facilitar bastante o cálculo de raízes quadradas exatas. Vai funcionar apenas para raízes quadradas exatas e para aplicar em raízes cúbicas exatas o procedimento é parecido, mas você vai precisar fazer algumas alterações. Hoje vamos trabalhar com raízes quadradas exatas, ok? Então, para a gente aplicar esse método, a gente vai precisar de uma tabuadinha, digamos assim, dos quadrados perfeitos de base 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu fiz aqui as raízes quadradas. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, é isso que eu quis dizer, tá? Raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 400 é 20, de 900 é 30 e assim por diante até chegar na raiz quadrada de 10.000, que é 100. Observe algumas coisinhas que a gente pode comparar. A raiz quadrada de 1 é 1, certo? A raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Então, olha só, perceba que a gente tem semelhanças aqui. Do 100 é 10, do 400 é 20. A gente tem algumas semelhanças. A gente consegue observar aqui o 4 e o 2, assim como a gente vê aqui. A gente observa o 9 e o 3, assim como a gente vê aqui. E essas semelhanças continuam aqui no 16 e o 4, 25 e o 5, 36 e o 6, tá bom? Então, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode perceber aí para ajudar a facilitar na elaboração disso daqui. Você não precisa decorar, né? Mas se você entender como que você monta isso daqui, você vai acabar decorando eventualmente isso daqui. Outra coisa que você vai precisar, segunda coisa, a gente precisa aí das tabuadinhas dos quadrados perfeitos, tá bom? A gente vai precisar do 1 vezes 1, do 2 vezes 2, do 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9. É importante que você saiba mais ou menos de cabeça isso daí para que facilite o processo. A intenção é que esse processo facilite o seu cálculo e não que você tenha aí que gastar tanto tempo para montar isso daqui. Isso daqui deveria ser mais ou menos mental, tá? Então, eu montei no quadro para você poder visualizar, mas na hora de fazer, é mais interessante que seja um cálculo mental, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o método? A gente vai misturar um pouquinho o que a gente tem aqui com o que a gente tem aqui. De que forma? Olha só, gente. O que a gente vai fazer aqui, gente? Eu já até marquei aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai olhar para o 576, que é o número que a gente vai calcular a raiz quadrada dele, e a gente vai olhar para a sua última casa decimal. Mas antes da gente fazer isso, a gente tem que analisar o quê? 576. Em que lugar que ele se encaixa aqui, certo? Ele é um número... 576 é maior que 400 e é menor que 900, certo? Então, a gente pode dizer que esse é o número 20 alguma coisa. A sua raiz quadrada vai ser 20 alguma coisa, né? Porque 20 é a raiz quadrada do 400, 30 é do 900. Então, tem que ser um número menor que 30 e maior que 20. Então, a gente já consegue dizer que é 20 e alguma coisa a resposta. 20 quanto, professor? Vamos descobrir olhando as tabuadinhas aqui. Como assim? Olha só. Olhando para o último número, a gente vai olhar aqui nas tabuadas e analisar qual número que vezes ele mesmo dá um resultado que termine com 6. A gente tem dois números só. O número 4, que dá 16, e o número 6, que dá 36. Qual dos dois nós vamos usar, professor? Aqui, gente, como eu fiz a tabuadinha dos 100, 400, 900, 10, 20, 30, 40, 50, faltou ali do 15, 25 e tudo mais. Se eu tivesse feito isso, facilitava ainda mais. Só que daí dificultaria para eu montar, porque eu não tenho decorado essas tabuadas, né? Essas raízes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer apenas dois cálculos, um ou outro. Se no primeiro cálculo você já conseguir, beleza, você não precisa fazer o segundo cálculo. Mas, se você não conseguir no primeiro cálculo, você vai ter que tentar mais uma vez, ok? Como assim? Vamos pegar... É 20 e alguma coisa, né? Ou a nossa resposta é 24, ou a nossa resposta é 26, tá? Porque são os únicos dois números que dá 6 ali no final. Todos os outros você vai identificar que não vai terminar com 6 a resposta. E a nossa resposta termina com 6. Então, como eu sei que a minha resposta é 20 e alguma coisa, eu sei que ela vai ser... Ou vai ser 24, ou vai ser 26. Por quê? Porque o 4 e o 6 são os únicos dois números que terminam com 6 a multiplicação deles, tá? ele por ele mesmo. E quando a gente vai fazer a multiplicação aqui, a gente vai multiplicar esses números. Olha só. O 4 vai multiplicar o 4, vai dar 16. E o 26, aqui no do 26 vai acontecer a mesma coisa. O 6 vai multiplicar o 6. Então, a gente vai fazer apenas essas duas contas para descobrir qual que é a raiz quadrada, ok? Bom, então vamos lá. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E a gente tem a nossa resposta aqui. 9 mais 8 dá 17. 1 mais 4 dá 5. 576. Olha só. Já descobrimos a nossa resposta. Então, não preciso fazer o 26 vezes 26, porque eu já descobri de primeira. Eu descobri aqui que 24 vezes 24 deu 576. Então, a minha resposta é o 24. Não tem como ser o 26. Beleza? Então, aqui a gente chegou de primeira na nossa resposta. É claro que pode ser que você precise fazer mais alguns cálculos. De primeira talvez não dê certo. Mas, se acontecer, você deu sorte, ok? Então, veja só que eu precisei fazer uma conta só para descobrir a raiz quadrada do 576. Quando você decora isso daqui e isso daqui, fica muito mais rápido, gente, do que você realizar a faturação, que é um processo que nem todo mundo compreende. Eu sei que para muitos é bem simples, mas nem todos compreendem a faturação e acabam se apurando. E a faturação não vai ajudar tanto assim se as raízes não forem exatas. Você vai ter apenas uma simplificação da raiz. Aqui a gente não tem como simplificar a raiz, mas a gente tem uma alternativa para as raízes exatas. Vamos ver mais um exemplo? Bem parecido com esse. Vamos ver que número que a gente tem aqui. 1.849. Vamos olhar aqui e descobrir aonde que ele se enquadra. 1.849 é um número maior do que 1.600 e menor do que 2.500. Então, a resposta vai estar entre 40 e 50. Então, eu sei que vai ser 40 e alguma coisa. Não pode ser mais que 50 porque dá 2.500. Então, vamos ver isso daqui. 1.849 é 40 e alguma coisa. Ele termina com 9. Aqui na nossa tabuada, o que a gente tem? A gente tem 3 vezes 3, que termina com 9. Que dá 9, né? E 7 vezes 7, que termina com 9. 49. Então, ou vai ser 43 vezes 43. Que vai dar isso aqui. Ou vai ser 49 vezes 49. Tá bom? Então, olha só. Eu vou começar aqui pelo 49. É um número grande, talvez seja mais interessante. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 4, 36. Mais 8, vai dar 44. Aí, a gente tem 4 vezes 9, dá 36. 4 vezes 4, dá 16. Mais o 3 lá em cima, vai dar 19. 9, somando as duas linhas, eu vou ter isso daqui. 2.401. Infelizmente, não é a nossa resposta. Então, vamos ter que fazer a conta do 43. Mas, é claro, gente. De novo, a gente não precisa fazer a conta do 43. Você faz só para você ter certeza que você não cometeu nenhum erro. Para você ter certeza que é a raiz quadrada exata que você quer ali. Porém, se não é o 49, e eu sei que esse número tem raiz quadrada exata, é claro que vai ser o 43. De qualquer forma, você não precisa fazer duas contas. Eu vou fazer aqui só para te provar. 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes 4, dá 12. Aqui, vamos somar agora. 4 vezes 3, dá 12. 4 vezes 4, dá 16. E mais 1 ali, vai dar 17. 9, 4, 8, 1. 1.849 é o 43. Então, se você sabe, o professor falou, calcule essa raiz quadrada, vai dar exata. Beleza, você pode usar essa técnica aqui, e você vai, de novo, fazer apenas uma conta. Porque se não é esse, com certeza é esse daqui. Beleza? Tenta entender esse processo, vai te ajudar bastante. Agora tem uma última aqui que a gente vai fazer, e esse é bem fácil. 4.225. Vamos dar uma olhada, vamos tentar encaixar aonde que vai estar o 4.225. Olha só. Ele é um número maior do que 3.600, e menor do que 4.900. Correto? Sim. Então, a nossa resposta vai estar entre 60 e 70. Ok? Então, vai ser 60 e alguma coisa. Beleza? Vamos ver aqui. Ele termina com 5, né, gente? E aqui nas tabuadas, o único número que vai terminar com 5, é o próprio 5 vezes 5. Ok? Então, só pode ser 65 a nossa resposta. Se você quiser, você tira a prova real. Mas, com certeza, vai dar certo. Vamos ver? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. 30. 6 vezes 6, 36, mais 3, 39. 5, 2, 12. 4.225 é a nossa resposta. E está tudo certo. Quando for um número que termina com 5, você sabe que tem raiz quadrada exata, é bem fácil. Você nem precisa fazer cálculo. viu que a gente sabia a resposta antes de calcular. Fiz o cálculo só para te mostrar isso. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que tenha ficado claro. Utilize esse método. Vai ajudar bastante você. E vai desenvolver muito seu raciocínio de cálculo mental. Eu espero que você tenha curtido. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreva no canal. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço! Tchau! Tchau!